Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante. No dia 11 do 6, tá chegando já pertinho aí, já nas próximas semanas, em frente ao gramado da Biblioteca Nacional, às 14 horas, uma terça-feira, tem uma marcha, aliás, a 12ª Marcha Nacional pela Vida. E é importantíssimo que a gente promove esse movimento, primeiro porque a gente tem uma ameaça imediata, as movimentações do Supremo Tribunal Federal, que em relação ao Supremo, você sendo a favor ou sendo contra o aborto, a discussão não deve acontecer lá. O Supremo Tribunal Federal não existe para legislar, não existe para discutir esse tipo de assunto. Existe justamente para proteger a nossa Constituição, que já garante o direito à vida. Então, o Supremo Tribunal Federal não é o âmbito para essa discussão. Agora, aqui dentro do Congresso Nacional, nós também temos algumas iniciativas no sentido contrário, para promover a vida, para auxiliar todas essas mães que hoje têm dificuldade de criar os seus filhos. A gente sabe que ninguém aborta porque quer, aborta porque acha bonito, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades sociais. E a gente tem que tomar iniciativa aqui dentro do Congresso, aqui dentro do Parlamento, para permitir que todas essas mães que desesperadamente recorrem ao aborto, tenham o auxílio, o máximo auxílio possível para poder criar os seus filhos e a sua família com dignidade. Por isso, eu peço, convoco a presença de vocês na 12ª Marcha Pela Vida. É importantíssimo marcar a posição, combater qualquer retrocesso, qualquer ataque contra a vida por parte do Supremo Tribunal Federal e promover políticas públicas para proteger as duas vidas da mãe e do filho que ainda está para nascer aqui com políticas públicas do Congresso Nacional. A gente conta muito com a presença de vocês. É uma pauta importante, é uma pauta atual, é uma pauta que está sendo debatida diariamente aqui no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. E a participação popular é fundamental para deixar bem claro qual é o posicionamento da população brasileira, que é pela vida da mãe e pela vida do filho. Obrigado.